Salve, salve rapaziada, boêmias e mais uma oportunidade e trago pra vocês uma unboxing como vocês estão vendo aí na descrição volta do feriadão, olha o presente, a surpresa que nos espera tá aí um notebook novo, pra desvincular um pouco o notebook nosso aqui daqui de casa, meu e da minha esposa, onde a gente tem as nossas coisas de trabalho esse aqui será mais voltado pro canal, pras coisas pessoais provavelmente eu coloco um jogo ou outro nele, vai me auxiliar a participar das lives de vocês vai me auxiliar também na questão de uma renderização um pouco mais simples numa edição gráfica, fazer alguma coisa relacionada com a edição de imagem então tá aqui, é um unboxing simples, só pra mostrar pra vocês aqui, antecipando 2016 outras coisas virão, como por exemplo, eu vou trocar meu PC, já falei com o Bartola Bartola vai me ajudar nessa esse aqui é um Asus, bom, Windows 8, i5, 500 de memória enfim, tô colando aqui, tá rapaziada, porta USB 3.0, aquelas sacanagem toda, 8 GB de memória, DDR3 enfim, vou mostrar ele aqui pra vocês, deixa eu procurar uma maletinha, um Asus bem bacana deixa eu mostrar pra vocês aqui, deixa eu abrir aqui não sei se ele não me trola, né, porque geralmente essas paradas gostam de trollar a gente tem aquela caixa tipo pizza, vou tirar essas paradas olha, já tá aqui ó, deixa eu ver o que que tem antes da gente abri-la o que a gente tem aqui ó, provavelmente o manual do usuário, aqueles tipo quick start, aqueles guias rápidos deixa eu abrir aqui, separador de cabos, mais manual enfim, tem algumas coisinhas aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir esse cara aqui eu vou ver que que parada é essa, papai, deixa eu ver aqui com ele então, um papelão só com separador início de funcionamento, manual do usuário isso aqui ó, uma películazinha, tranquilo provavelmente aqui tem a parte de cabeamento tá aí ó, uma fonte até robusta um pouco diferente da que nós temos lá na maçã tá aí ó, nossa, mais robusta impossível, né cara tá aí, deixa eu ver o que que eu tenho aqui ó tá aí ó, a bateria bem menor do que o nosso, que a gente já usa aqui em casa então, deixa eu colocar essa parada aqui de lado pra mostrar pra vocês o mais novo integrante da família que vai ajudar a mim a ficar mais por dentro da novidade de vocês e a participar mais aí galera, pretão bonito demais bateria vem aqui uma coisa normal ó 3.0 HDMI caso eu jogo alguma coisa lá na TV aí ó TVB parada toda cara bonito demais ah, tela touch screen aquele esqueminha, né olha é bonito, cara tá aí ó vou ficar mais próximo de vocês vou poder participar melhor das lives porque em iPad ou outro às vezes minha esposa tá usando às vezes a gente tá fazendo alguma coisa de trabalho ligar o PC pra participar de live pra fazer alguma coisa relacionada ao canal só se for pra renderizar editar vídeo essas paradas então tá aí esse cara aqui vem pra pra me ajudar pra nos ajudar pra deixar a gente mais próximo ainda vou tentar instalar algum jogo pra gente poder jogar junto e é isso tá aí uma novidade antecipando 2016 mais coisas virão mais novidades bem-vindo ASUS vamos que vamos rapaziada valeu aquele abraço tchau 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 tchau